Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Duarte, sou do canal Saúde, Beleza e Muito Mais Vida pra Você e hoje vou estar falando de plantas. E vou falar daquelas plantas que você pode estar cuidando dentro de casa, aquelas que se adaptam dentro de casa. E você pode estar tendo uns cuidados não tão redobrados como muitas plantas mais frágeis requerem. Então são plantas fáceis de cuidar. E a primeira dela é a planta conhecida como Aglaonema. Isso mesmo, ela não deve ser exporta à luz direta do sol e você só rega ela três vezes por semana. Viu só que belezinha? Além de ser bonita, ela é fácil de cuidar. Apenas três vezes por semana. Tá bom, gente? O próximo é o Antúrio. Isso mesmo, ele também não pode ser exposto à luz direta do sol e rega ele todo dia. Dá uma olhadinha nele todo dia. Tá bom? A próxima planta é a Babosa de Pau. Ela também não pode ser exposta à luz direta do sol e regar quando a terra estiver seca. Você vai dar uma olhadinha se a terra estiver sequinha, sequinha? Você dá uma olhadinha nela, tá bom? Porque todas essas plantas que eu vou passar agora, elas não podem ser expostas à luz direta do sol. Por isso que ela é boa de ser cuidada dentro de casa. Tá bom, gente? A próxima planta é a Begonha. Então, regar ela sem molhar as folhas. Manter a terra úmida, gente. Não precisa encharcar. Então, além de bonita, ela é fácil de cuidar. O bonsai. Regar a terra quando ela estiver seca. Só isso. A terra está seca, dá uma olhadinha lá, tá bom? Outra planta, Bromélia. Regar a cada dois dias a Bromélia, tá bom? Sem expor à luz direta do sol, tá bom, gente? Todas essas plantas que eu estou falando, não pode expor ela diretamente no sol. É planta para dentro de casa, como eu já havia dito. Esse é o Cacto Macarrão. Regar semanalmente. Escolhe um dia da semana lá e rega ele, tá bom? A próxima é o Castelo de Fada. Já ouviu falar? Isso. Também regar uma vez por semana. Escolhe um dia da semana lá e molha ele, tá bom? A Columéia. Duas vezes por semana só regar ela, já vai ficar lindona. A próxima é Espada. Ela é conhecida como Espada ou Lança de São Jorge. Ela deve ser regada a cada 15 dias, sem molhar as folhas. Olha que maravilha. E bonita, né? A próxima é a Euphorbia. Já ouviu falar nessa planta? Então, ela só deve ser molhada quando a terra dela estiver totalmente seca. Aí você dá uma molhadinha nela lá. Combinado? A próxima planta é a Filodentro Cascata. Também só quando a terra dela estiver seca. Viu só que bacana? Quando a terra dela estiver seca, você vai lá e dá uma molhadinha nela. Ela vai continuar bonitona. Eu, na sua sala, no seu quarto, enfim. Próxima, a Flor de Fortuna. Mas também é conhecida como a Flor do Papai. Mantenha a terra sempre úmida. Você viu que tá lá meio sequinha? Vai lá dar uma molhadinha. Vai ficar linda, tá? Vamos pra mais outra. A Jade. Regar frequentemente e deixar escorrer. Você pode lá jogar bastante água, deixar ela escorrer e sempre manter ela umidazinha. Combinado? Essa é conhecida como jiboia. Eu tenho uma dessa, ela é muito linda. E sempre tá regando ela, acho que, umas de duas a três vezes por semana, dependendo do clima, tá? Se você ver que o tempo tá muito quente, molhar ela mais ainda. O lírio da paz, manter sempre o solo dele úmido, tá bom, gente? E, por último, você que curte muito cacto, muita planta suculenta, esse pode regar semanalmente. Olha que lindo que ele é esse cacto, tá bom? Vou falar só mais a última aqui, ó. A palmeira areca, ou conhecido como bambu areca também. Regar frequentemente. Essa é a dica aí dessas plantas aí, que você pode tá cultivando dentro da sua casa. São plantas facinhas de cultivar. São plantas que vai deixar o seu ambiente bonito. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Assim como eu, vocês devem gostar de plantas também, devem curtir uma planta. Você gosta de ter uma planta bonita dentro de casa. Essas são mais fáceis de mantê-las dentro de casa. Elas vivem mais dentro de casa, né? Fica mais fácil de cuidar. Deixa aquele like se você gostou do vídeo. Você tá conhecendo o canal agora? Se inscreva, gente. Tem muita dica aqui no canal. Muita dica de planta, de culinária, de beleza. Enfim, venha fazer parte do canal Saúde, Beleza e Muito Mais Vida pra você. Deixe nos comentários aqui que planta que você quer conhecer, que quer que o canal divulgue alguma planta diferente. Deixe aqui nos comentários. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo Saúde, Beleza e Muito Mais Vida pra você. Tchau, tchau, gente. 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for sure I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do When I'm out so Try not to hold me down Feel alive When I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive When I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me No, no, nothing can break me Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Look at those beautiful stars